A CIDADE NO BRASIL Bom, nós vamos, Dani, fica aqui o recado, tá? Recado dado. E aí, gente, chegando pra mais um dia de gravação. E eu queria dar um recadinho pra vocês. Hoje eu estou sem filtro. Já tô prontinha. Lucas arrasando muito, muito mesmo. E eu queria dar um recadinho especial pra vocês. Vou deixar pro próximo. Eu ainda não entrei aqui pra falar exatamente sobre o Quando Quer. Mas temos um projeto novo que eu tô muito feliz e muito ansiosa pra compartilhar com vocês. Semana que vem, vocês vão ficar por dentro de tudo que vai rolar nesse projeto novo. Quando quer, pode. Porque quando quer, a gente pode. O que a gente quiser, basta a gente querer. De verdade, se dedicar. Então, vem aí um novo projeto que eu tô muito feliz, meu, com a doutora Carla. Vocês sabem da doutora Carla, que é minha paixão. E nós estamos juntas na vida. E agora juntas também nesse projeto muito especial chamado Quando Quer, Pode. E uma coisa é certa. Quando a gente quer, a gente pode. Ah, pode. E agora já estou aqui. Um barulhinho. Acabei de comer minha marmita. Hoje eu trouxe a marmita da Melinda. Hoje eu trouxe uma marmita que não é a minha. Mas enfim... Ah, inclusive... Queria falar sobre essa marmita. Eu trago um sanduichinho de peixe que eu amo. É peixe. Um queijinho. Um brócolis com couve-flor. Pode entrar! É uma delensinha. E aí, o sanduichinho de peixe. Se vocês quiserem, depois eu dou a dica de como faz. Mas é muito gostosinho, gente. Naquele pão árabe, pão sírio, né? Dá pra fazer... Ai, é muito gostoso. Porque é crocantinho que delícia. E já bati minha marmitinha. E agora estou aqui. Já tava aqui, ó. Olha o que eu achei. No congelador ontem à noite, descongelei pra trazer hoje. Minha paixão. Então, último. Agora é o último real. Não tenho mais nenhum. Porque aí eu vi esse aqui lá, né? Falei, oi? Será que tem mais escondido? Não. É o último mesmo. Mas eu achei. E hoje eu consegui tomar o meu cafezinho. Com... O nome. Que alegria. Mas olha, me deu um bocão esse filtro. Eu não tô com esse bocão todo. Parece até que eu coloquei boca, gente. Não botei. Mas você tem um bocão. Mas é que tá um pouco maior. Ó. Eu fiquei até um pouco sem graça com o filtro agora. Tu parece um gotadinho, ó. Então tá, peraí, gente. O que aconteceu? Eu tirei o filtro e continuei com o bocão. É o truque mesmo do negócio do batom, gente. É realmente o truque do negócio do batom. Não é truque, não. Você tem um bocão. É, mas tá bem maior. É o truque do batom, ó. Sucesso esse truque. Sucesso. Sucesso. Mas eu... Agora eu não vou conseguir falar de novo. Calma aí, peraí. Gente, agora sim. O que eu queria dizer pra vocês é o seguinte. Hoje tem um vídeo inédito no canal. Um vídeo mostrando a nossa despedida da Casa de São Paulo. Eu gravei um vídeo mostrando pra vocês a Casa de São Paulo nos detalhes. Coisas assim que eu nunca tinha mostrado. Porque já não existe mais a Casa de São Paulo pra nós, né? Então eu fiz um vídeo muito especial, muito emocionado, hoje mostrando pra vocês a Casa de São Paulo. Então hoje tem vídeo novo no canal, às 8 horas da noite. Quem ainda não ativou o sininho, quem ainda não tá ali por dentro, ativa o sininho, se inscreve no canal, que semana que vem tem novidade. E hoje tem um vídeo mostrando a Casa de São Paulo.